E aí meu povo, tudo bem com todos vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo no canal do Atleta do Sertão Oficial Hoje a gente está com essa sorpresa que chegou para a casa do Sr. Antônio Nosso pai e filho aqui do Sertão Especificamente o banheiro, pessoal A gente vai estar mostrando junto com vocês Eu vou abrir aqui pessoal, comecei a abrir aqui Para olhar se está tudo ok Para iniciar o vídeo e para conferir a mercadoria também quando chegou Beleza, minha? Foi entregue aqui pelo Mercado Livre Nossa doadora comprou pelo Mercado Livre Mandou para entregar diretamente aqui No meu endereço, diretamente para a casa de Sr. Antônio Ela já vinha, esse objeto aqui pessoal Ela já vinha acompanhando a construção da casa desde o início E ela já estava analisando especificamente onde ia essa mercadoria aqui Ela já comprou diretamente para esse local aí Que a gente vai dizer para vocês e mostrar agora Beleza, meu povo? Pessoal, compartilha bastante aí o canal Há da Peça Social A nossa campanha aí Tanto a campanha da Nisse como a campanha do Sr. Antônio Nosso pai e filho, viu? Vai ajudar bastante o compartilhamento de vocês O like, sua visualização, seu comportamento Vai ajudar bastante o canal Há da Peça Social Vai ajudar bastante as campanhas, pessoal Então, quanto mais você compartilhar Quanto mais você visualizar, viu? Vai dar uma força bastante para nós Não esqueça aí, pessoal Quem quiser ser membro do canal vai ajudar muito, pessoal Tanto o canal Fortalecer na plataforma do YouTube Como ajudar as famílias também Que toda a porcentagem que vem do Seja Membro A gente rever para as campanhas, né? Tanto para o Sr. Antônio, como para a Nisse Para qualquer outra campanha aí que esteja precisando aí Que a gente esteja ajudando aí com o canal Há da Peça Social Beleza, menino? Então, quem quiser ser membro aí vai ajudar muito a gente Beleza? Pessoal, tem outra novidade também A rifinha do celular, né? O celular que foi doado aí pelo nosso amigo A gente já iniciou a rifa aí O link está na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado lá também, viu? Chama no zap aí O nome de zap está aí Junto com o nome de pix e o nome de conta Chama no zap aí Que a gente vai dar todas as informações para vocês Tiver em dúvida aí sobre a nossa rifinha do celular Beleza? Então, está aí novamente Compartilha a rifa aí Para nós vender rapidinho aí E ajudar tanto a família do Sr. Antônio Como a da Nisse Beleza? Deixa pé com o dedo aí no like E vamos ver a surpresa que chegou agora Para o Sr. Antônio, nosso pai e pai e filho Não sei se eu agradeço para vocês aí como eu disse o vídeo, né? Mas essa novidade É especificamente para o banheiro Então, vamos terminar de abrir aqui, viu? Para nós conferirmos com vocês Aí, pessoal Aí, especificamente para o banheiro, né? O vidro, pessoal Do banheiro, né? Aqui, ó Trinta por trinta O vidrozinho do banheiro Já veio com o vidro, né? Já veio com o vidrozinho, viu, pessoal? Ó, para vocês verem Né? É Para ser de ferrolhinho É isso mesmo Ferrolhinho que abre Fecha, né? De ferrolhinho É o que fez Então, vamos deixar aqui embulhadinho, viu, pessoal? O vidrozinho do banheiro Eu gosto de experimentar isso aqui Gostei, né? Pessoal Eu disse que era trinta por trinta Mas não É quarenta por quarenta Viu, ó Quarenta por quarenta É maior ainda, viu? Por isso que eu estava achando ele grandão O vidro Para o banheiro Do seu Antônio Nosso pai de quatro Filho de Sena Tagadense Nosso pai de quatro Filho aqui do sertão Viu, menino? Então, tá aí O vidrozinho que chegou para o banheiro Manda para o nosso amigo aí Né? Que Deus abençoe Liga a mão de coração Vamos Lá Quando nós gravar o próximo vídeo Com ele já vai ser lá Na casa do seu Antônio Se Deus quiser, viu, meu filho? Só não cuidar hoje Porque a obra está na mesma Está parada, né? E a gente não tinha Nenhum no vidro lá Então Eu resolvi mostrar aqui O vidrozinho, né? Estamos em busca aí Dos outros Restantes aí Para a gente quitar as portas Também, né? As portas já vão Sair essa semana, né? Já vão sair E hoje como é Se elas não chegam nas portas Tem que ter carregado Os 750 para a gente pagar Se não Que Deus abençoe Todos vocês Muito obrigado Obrigadão A nossa amiga Que mandou O vidro do banheiro aí Vai ser bem utilizado Vai ajudar bastante A família de São Antônio, né? E vai trazer mais conforto E modernidade Para o banheiro, né? É necessário no banheiro Então Show de bola Que Deus abençoe Todos vocês aí Não esquece da nossa revinha Pessoal Compartilha bastante Aí está no início Não foi vendido nenhum número ainda Compartilha bastante Né? Compartilha o canal Hota Pessoal E quem não é inscrito aí Se inscreve logo Vai ajudar a gente Muito Com as nossas campanhas De ação social aí No canal Hota Pessoal Hota Pessoal Hota Pessoal Hota Pessoal Hota Pessoal